O que um advogado desportista faz? Como é que é a atuação dele nesse setor de esporte, de futebol, na área esportiva como um todo? Excelente. Boa noite mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse assunto que é muito importante. O que tenho visto muito nessas conversas que eu venho tendo com o pessoal aqui na cidade é que muita gente às vezes nem sabe que existe essa área do direito. Falar, mas você é do direito desportivo? Nem sabia que existia isso. E a atuação é basicamente voltada para poder estudar as regras e as normas da prática do esporte. Isso olhando também a atuação do jogador, a atuação do clube, olhando toda a organização, todo o funcionamento dos campeonatos. E como aqui no Brasil a gente tem muito forte a questão do futebol, a gente às vezes acaba levando só para o lado do futebol. Mas isso envolve todo tipo de esporte que é praticado, né? Então a gente vai tanto para a natação, basquete, vôlei. É o vôlei que a gente tem bem forte aqui no Brasil também, a gente sempre chega bem nas Olimpíadas. Sim. Então é basicamente isso. É analisar do ponto de vista jurídico e legal como é feita a relação ali no esporte e o funcionamento dos campeonatos. Então é mais uma assessoria jurídica também envolvendo clubes, envolvendo equipes e também envolvendo as modalidades esportivas como um todo aí do âmbito da advocacia, né? Isso, é. Envolve todos os personagens, né? Que a gente gosta de falar do esporte. Então ali o direito da esportiva, ele vai assessorar juridicamente o jogador, né? O atleta. Ele vai assessorar o clube por trás daquele atleta. Vai olhar a questão dos dirigentes, a questão dos árbitros também e também o torcedor, né? Que faz parte daquele espetáculo e está ali para consumir aquilo. É muito importante. E inclusive até nessa semana, né, Gabriel, vocês formaram uma reunião de comissão para poder manter esse assunto em pauta e seguir com ele, né? Como é que se formou essa comissão e como é que estão se dando aí os trabalhos em relação a ela? Então, foi um passo muito importante, igual eu disse na própria reunião, a gente foi na quinta-feira, né? E foi um primeiro passo muito importante para a organização do futebol amador aqui em Divinópolis. Foi uma iniciativa que partiu do vereador Ney Burger, né? Que está até participando hoje aqui com o sorteio. Já mandei o pessoal lá de casa me enviar a mensagem também. Porque estou com interesse no prêmio, né? Mas foi uma iniciativa dele, a gente conversou na quarta-feira e tratou alguns detalhes e levou para a quinta-feira uma reunião até aqui na Escola do Legislativo, né? Aqui no próprio prédio. E nessa reunião a gente teve a participação de três das principais equipes de arbitragem, né? Da cidade, que foi a ADA, a equipe arbitrar e o grupo de arbitragem da LMDD, certo? Nessa reunião, o principal ponto foi o quê? A união, criar uma união para que a partir daí a gente tivesse um marco histórico e inédito no futebol amador, que foi a criação de uma primeira comissão disciplinar. Foi muito bacana, a gente conduziu isso lá. E assim, para todos que estão envolvidos no futebol amador, isso é um passo de extrema importância. E uma coisa que eu ressalto, que eu falei com todos na reunião, está longe de ser o ideal, muito longe do ideal. Mas a gente precisa entender que isso é um processo e esse foi só o primeiro degrau que a gente avançou. E agora, a partir disso, vai possibilitar que a gente venha com novos pontos que vão melhorando e trazendo uma melhor organização, que é o que falta para evitar esses casos como foi com o Naldinho. E essa, como você disse, foi formada uma comissão disciplinar. Já tem algum próximo passo para poder prosseguir com essa comissão? Até você falou que foi o primeiro passo, né? Já tem alguns definidos próximos passos e quais serão esses próximos passos? Sim. Lá nessa criação veio a partir da assinatura de um documento. E esse documento previa, então, a criação de um sistema de julgamento. Quando tivesse alguma infração, isso tanto por parte dos árbitros, quanto também por parte dos jogadores, dos organizadores. Agora, a gente tem que estruturar. É como se a gente tivesse falado, olha, vai ser criado. Agora, a gente precisa efetivamente colocar as regras de como vai funcionar. Certo. Entendeu? Então, o próximo passo agora é criar essas regras de funcionamento, passar para todos, passar para os árbitros e para os organizadores, que vão levar até os atletas. E aí, a gente consegue ter essa primeira estruturação. O próximo passo mais imediato é esse. E a gente já vai estar evoluindo isso na próxima semana.